E tamo de volta com mais Total War Dynasty, olha esse cara aqui saqueando minha terra Vou mandar meu aliado atacar esse cara aqui Vai que o aliado ajuda né, raramente eles ajudam, mas eu acredito que dessa vez eles vão ajudar de boa Nós ganhamos um bônus na corte aqui galera Deixa eu ver, agitar a população, competência, olha Vamos pegar inspirar tropas, botar aqui no nível 3 Vamos pegar competência, suborno Vamos pegar suborno Pra dispersar o exército inimigo 3.800 pra poder dispersar esse exército aqui Caramba Aqui custa 2.100 pra dispersar esse exército aqui Mas é muito caro hein, o suborno é caro cara Caramba 5.000 3.000 Caramba Que negócio mais caro esse suborno Você tá louco? Vamos mandar esse cara atacar aqui ó Pra gente poder Usar nossos maçalos a nosso favor aqui Esse maçalo aqui não cresce né Impressionante Ataca essa cidade aqui meu nobre Ele só fica aqui ó Um junta um no outro, fica um soldado aleatório de cada canto Esquisito né Vamos lá Não dá pra caluniar esse cara Eu já usei minhas três ações, eu fiquei com um a menos né É, pode crer Beleza Eu acho que tem como lutar uma batalha aqui Esse cara tá se recuperando Esse cara também Vamos lutar aqui Destruir esse forte aqui Vitória incontestável Mas eu vou perder cavalinho Não, não aceito isso não Vamos lá Porrada Cuidando o link E vamos lá Aquele cerco boladão Aquele cerco boladão Devagar aqui Vamos lá com os arqueiros Eu vou mirar nos caras pela lateral aqui como eu sempre faço Tomara que dê certo Unidade leve, escondida Aqui a gente vai conseguir ficar com cobertura né Nessa grama alta aqui Olha o forte babilônico É legal Não é feio não A casinha dentro é tudo a mesma coisa né Eles nunca mudam o design É como se fosse feito pelo mesmo povo Vem pra cá Eu vou indo devagar aqui pra não morrer Vamos acelerar aqui com os arqueiros Eu acho que desse lado eu não tomo tiro né Eu tomo tiro Bom, na grama alta Eu recebo uma pequena cobertura né Caramba, eles tão morrendo igual Tá mudando nada Por algum motivo O alcance Vamos ver Ah, eles conseguem acertar aqui do lado Dá pra matar esses caras aqui do lado Olha o dano, cara Vai tudo morrer aqui No que eles começarem a ir pro lado Eu vou mirar nos outros ali Escaramuçadores aqui Os escaramuçadores vai ser muito mais fácil de matar Ah lá, sumiu Estão sumindo os caras Vamos ver Eles tão descendo A impressão minha Agora sim Agora tá morrendo tudo Escada aqui Você Botar vocês três aqui no chão Eles abriram o portão Aparentemente né Vou mirar nos cavalos Olha, só atirando na gente Cara Safado Vamos entrar aqui Entra aqui Sobe a escada Eu acho que esse lanceiro aqui Aguenta o suficiente Esses caras aqui Vem pra cá Esses caras vão charjar a gente aqui né Vamos vir aqui Vão vir com os nossos cavalos aqui pra cima Que é a melhor coisa que a gente faz Vão invisível aqui com o general Que a gente consegue chegar Aqui eu vou mirar Com os arqueiros Ó, tem uns caras atirando na gente aqui de cima Complicado Alguém Alguém pra cá Cavalaria já ficou muito tempo aqui presa Bate aqui nesses caras Bate aqui nesses caras atirando na gente aqui Bate aqui nesses caras atirando na gente aqui Vão virar o general acaba aqui Embrace Nossa, olha o dano Caramba, deu pouquinho dano hein Vão vir aqui nas costas Esses caras aqui Ah lá, eles vieram antecipar a gente Trouxas Isso aqui é engraçado né Os caras meio que ficaram Aqui eles estão recuando né Mas esses aqui Iram tudo pra cá E os dali de cima Foram tudo pra cima dos caras aqui Ao invés de vim lutar Triste hein O centro vai ser nosso aqui Vamos atacar aqui O outro cavalinho deles Perdeu vida pra cacete hein amigo Não ganha né Pô, o general morreu aqui Olha esses caras dando a vida aqui Vai doido Dá um fatality nele Nossa Eles ficam capando um ao outro É engraçado Ok Vem pra cá meus cavalinhos Atacamos o inimigo aqui pelas costas Com o general Ele fugiu Ganhamos Destruímos o forte deles aqui Incontestável Aê 7% de replenish É bastante não é Vamos pegar Vou devastar Desse jeito Desse jeito não vai ter nenhum forte aqui Do inimigo Vamos fazer o seguinte Eu não vou conseguir tomar essa cidade aqui tão fácil Provavelmente eu vou apanhar 12 Vamos entrar cá Voltar pro nosso território Encher a vida A gente enche a vida Depois a gente desce É a melhor coisa que a gente pode fazer Embora a cura A cura esteja muito baixa né Tá bem baixa a cura aqui cara Complicado Mas não tem problema não A gente enche a vida E depois pega o bônus aqui com o deus Com o deus In Shushinak E a gente se salva Se salva de morrer de tanto apanhar Deixa eu ver aqui o negócio Eu vou desfazer mão de obra aqui E eu vou melhorar essa cidade aqui agora Vou gastar um dinheiro Pronto Agora as unidades aqui são muito fortes Lanceiros anatolianos Arqueiros hititas Esses caras me atacarem Eles vão tomar uma surra aqui E não vão conseguir lutar contra mim Ganhei item Ah eu coloquei um arco nesse general Agora que eu me lembrei Esse general aqui tá com arco agora Vamos destruir esse exército aqui com ele Olha isso aqui cara Simério de elite mano Você tá louco cara Só tem unidade foda aqui cara Vamos passar Olha só O cara resolveu atacar do nada Tá bom Eu não vou nem lutar isso aqui Vitória cadmina Mas é nossa Mas é nossa Não vou ficar lutando contra cavalo não Nossas espadachins mataram pra caramba Eu vou matar todos vocês pela Olha Dinheiro, bronze, comida Eu vou matar pela insolência vai O cara tacou minha cidade mano Que maluco trouxa Eu vou ter que lutar Embora eu tenha vantagem Se eu fizer errado eu perco Vamos lá Esses rebeldes aqui A barrinha tá claramente pro meu lado né O equilíbrio de poder Mas é derrota valorosa Não faz sentido E vamos lá Olha A IA dividiu aqui Vamos pegar nossos cavalos Vamos sair aqui Vamos se preocupar em matar Esses caras aqui fora né Mas os caras dividiram as tropas aqui Interessante Vamos vir aqui Protege aqui Eu vou meter flechada nos fazendeiros acadianos deles E nos caçadores aqui São os caras que eu não vou querer que vivam Vamos vir pra cá Nossa cavalaria vem pra cá pra esse lado aqui Aqui vai ser só os machadeiros defendendo né Olha isso cara Ih a Zagaia Ih isso aqui vai dar trabalho hein Vamos lá Vamos vir aqui Aqui vai matar todo mundo O general tá tomando as flechadinhas na cara Aqui tá dando bom Mas não é isso que eu quero né Eu quero matar os caras com os caçadores aqui né Pronto Ó porra A cavalaria parou de correr do nada Caralho que estranho cara Que esquisito É a lama né A lama parou a velocidade dos cavalos aqui né Isso é um baita problema aqui Bom vamos atacar aqui Os machadeiros aqui Enquanto os caras são defendendo aqui Aham Mira aqui Vamos vir aqui É o único jeito cara Passar pela lama vai ser um problema Mas a gente vai ter que passar Tecnicamente estamos ganhando aqui Flechada aqui bota pra correr Lufa aqui Eles estão buffando Nossa cara O que tá acontecendo Olha isso Agora tá indo No que eu ativei o buff Ele parou de atacar Parece que é um problema que tem isso aqui Ah mano A Zagaia vai me acertar aqui Filho de uma égua cara Pronto Pegamos aqui os caras aqui O Charge Bateu aqui Fudido aqui Ah maluco Sai Aí não Aí a gente tá Não Arqueiros Aí Aí fudeu tudo Tá Aí fudeu tudo Os arqueiros aqui Foram pra cima Aí fudeu tudo Perdemos a cavalaria aqui mano Quase Quase que a gente perdeu a cavalaria aqui Embora a gente esteja ganhando aqui Quando acabar a munição dos caras Eu vou atrás Vamos vir aqui A gente mira aqui nos caras Esse cara vai ficar me olhando aqui Vai ficar esperando em voltar Meter flechada aqui Agora sim tá pegando aqui no meio Agora a gente ganha isso aqui Depois de botar todo mundo que não presta pra correr Mete flechada aqui Pronto Esses caras não voltam mais Acabou a munição desses caras aqui Vamos pra cima Essa merda Essa lama Vai atrapalhar muito A nossa velocidade É cavalaria leve Mas ainda assim A gente fica devagar aqui Esse cara não tá atacando não Vamos empurrar esses caras Ah morreu o general Ganhamos Carai Ganhamos galera O general morreu aqui Meu amigo Vamos atacar o máximo de gente aqui Que a gente conseguir Só pra tirar a vida Vamos voltar pro nosso Não morrer GG Acabou a revolta aqui Hum Essa finalização é muito massa Faz tempo que eu não via ela Ganhamos aqui Eu vou curar Porque eu não sei se eles vão voltar Trama na corte Acho que eu vou cancelar a minha trama Ela foi sem querer Hum Conquistar uma região Focada em ouro Conquistar uma região Conquistar uma capital inimiga Vamos lá Surgiu mais uma revolta aqui Ah não É a mesma É a mesma revolta Hum Vamos lá Essa província Eu ia fazer como produtora Não era? Essa província Se não me engano Ia ser Olha isso aqui Obelisco Vou fazer Essa província Ela ia ser produtora Se não me engano Eles me chamam rei de Babilônia E essa é quem eu sou Deixa eu ver Vitória acirrada Contra esse exército aqui Tem algo muito errado Não tem? Batalha noturna Vitória incontestável Eu vou perder um cavalinho Simério Eu acho que não tem problema Eu recruto outro De elite Pronto Não tem problema Perder um cavalinho A gente faz isso aqui Tem que lutar outro aqui Pronto Agora eu tenho Mestres Cavaleiros de Assur Eu vou trazer uma nova era Eu vou trazer uma nova era Para toda a terra Deixa eu ver Vem pra cá Esse cara tem 19 anos Mano Olha a barba do maluco Olha isso 19 anos Você tá louco Você tá louco Aqui Meu irmão A barba do cara O cara é 19 19 19 anos 19 anos Pega esse general Esse Deus aqui Aqui não vai dar Pra atacar o cara Vou ter que atacar com Haddad Aê Cara eu vou perder mais um cavalinho Esse jogo é troll hein Olha lá Eu vou perder mais um cavalinho desse aqui Não tem problema Não tem problema Eu vou recrutar outro Não nesse turno é claro né Falta três turnos Pra eu inspirar as tropas Aí eu vou poder Buffar A regeneração delas E aí eu não vou mais Pra eu ficar perdendo Unidade à toa Aqui Eu tenho bastante Gente boa aqui Talvez eu devesse Ter um azar gaieiro né Eu vou recrutar um Vou recrutar um cara desse Divindades locais Descobrimos novos deuses né Deuses hititas Pronto Já descobri todos ali Eu cancelei a minha trama Eu gostaria de fazer Uma solicitação Desfalcar Vamos desfalcar Pegar o desfalque Pronto Pronto Desfalcamos o maluco aqui Hanigalbal Permuta Diminui aqui Eu quero ser seu amigo Pronto Pronto Eu poderia mandar um filho Pra herdar A facção do cara né Mas eu não sei se ele vai querer ir não Quer dizer Não sei se ele é uma boa ideia né Entreposto aqui foi Quebrado Eu poderia tomar Essa cidade aqui né Mas tem esse cara aqui Que fica enchendo o saco né Não vou conseguir matar ele não Vai ter que ser esse exército aqui Que vai matar o cara Vamos lá Ah lá Pronto Pegamos o bônus com o deus aqui Vai ser esse exército aqui Caramba Vitória Cadmena Por causa dos cavalos né Vamos lá Vamos ser obrigada a lutar isso aqui E vamos lá Olha galera Os deuses mandaram chuva Os deuses nos mandaram chuva E essa chuva vai nos salvar dos nossos inimigos O problema é atacar de baixo pra cima né Na colina Mas eu acho que a gente dá conta Vamos acelerar aqui Os arqueiros vão errar tudo Eu espero que esses caras aqui errem tudo também O alcance tá menor É esses caras também Bem prejudicados por conta da trovoada né Vamos devagar aqui Pra gente não fadigar e ficar cansado Os cavalinhos eu vou usar pra defender o flanco né Não tem outro uso pros cavalos aqui Que não seja aqui do lado Deixa eu ver Vamos vim cá pra cima Eu acho que não faz muita diferença aqui né Nossos arqueiros não vão fazer muita diferença não Pronto Pegamos aqui Prendemos os inimigos aqui Aqui a gente pegou os caras aqui bonito Aqui não vai pegar o cavalo né É impossível Até esses caras aqui Aqui a gente ganhou Aqui a gente ganhou Avança sem medo Tem vocês pra cá É impossível A impressão mil Os caras gritaram Fora Isso é bem estranho né Joga a lança aqui Pra matar os cavalos Agora mata o general inimigo Pronto Eu vou conservar essa munição aqui Pra quando a gente for pra cima dos caras ali Lanças Recua Pronto, esses caras aqui vão matar todo mundo agora Os cavalinhos não aguentam Beleza, acabou aqui Esse cara vai ficar correndo pra sempre aqui, não vai? Talvez se eu conseguir pegar ele aqui E prender ele com as unidades, ele morra Ah, o general inimigo morreu Acabou aqui Aê, é nosso Sai fora, Vitória Cadmena Tome GG, mano Não foi tão difícil ganhar a batalha E acabou aqui O inimigo não tem mais um exército capaz de nos desafiar Não por essas bandas aqui Eu vou simplesmente recrutar mais unidade agora Acho que eu vou recrutar mais um caçador desse aqui Um caçadorzinho desse aqui Será que vale a pena melhorar isso aqui? Isso aqui vale a pena, porque diminui a manutenção, a mão de obra, né? Aliás, uma coisa que é muito subestimada nesse jogo, né? É a mão de obra, né? Ninguém fabrica muita mão de obra Mas faz muita diferença Nimrud Volta no nível 3 Eu vou trazer uma nova era para o mundo todo Nosso filhinho Ele já tá curado já, não tá? Explore a região Explore a região Eu acho que eu vou tomar a capital Olha só, peraí O cara tem literalmente um stack de 20 unidades ali Não tenho como atacar esse cara Não agora Volta pra cá Volta pra cá e enche a vida Será que mais uma guarda real seria interessante? Acho que eu vou recrutar mais um especialista Pronto Agora mais um especialista babilônico Vai ser o suficiente pra Conseguir tancar Esse inimigo aqui Ali já é Ali já é Imperitita, né? Ali em cima já é Ratuxa Aê Esse cara já era Ninguém mandou me atacar Você ganha isso, soldados Pegar toda a comida deles Olha Destruímos os caras? Não Não conseguimos destruí-los Vai demorar pra gente destruir esses caras aqui Morar a Marduk Isso vai nos dar um Replenish Bom Eu acho que eu vou só descer Se eu vinha pra cá Aqui é revolta, né? Meu aliado precisa Precisa ser defendido de alguma maneira Não precisa? Acho que eu vou pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar os bônus aqui Vamos subir É a melhor coisa que a gente pode fazer A melhor coisa que a gente pode fazer aqui É subir E ajudar os amiguinhos lá em cima Cadê? Tá recrutando E esse é o que eu sou Não tem problema Beleza Vamos ter que destruir os Elamitas agora, né? Se é que meu aliado Acho que meu aliado tá em guerra com eles, não tá? Será que meu aliado destrói os Elamitas? Vamos vir aqui Eu queria ou vassalar os Elamitas Eu vim aqui Será que consigo vassalar eles? Eu acho que não é possível Não é possível Eles são agressivos E... Esses caras... Esses caras não vão querer ser aliados Esses Elamitas são completamente loucos Vou ter que tretar com eles E destruir eles, né? Deixa eu ver aqui Quem eu posso confederar Dá pra confederar com esses caras Ah, eles não vão aceitar Tem um monte de cara aqui Que pode ser confederado, né? Meu irmão, você tem que se defender, cara Eu não quero que você perca território Meu aliado tá todo ferrado ali em cima Cheio de inimigo pra enfrentar Tudo bem que ele também tem que enfrentar o resto, né? Do... Das revoltas Mas caramba Ô maluco pra ter inimigo, hein? Esses caras aqui Eles não foram destruídos ainda Deixa eu ver Você não aceita confederar não, doido? Ele me odeia Ele é hostil a mim Eu vou ter que destruir esse cara aqui eventualmente Pra unificar aquela região ali em cima Senão esse cara vai ficar meu inimigo pra sempre Eu vou fazer isso com esse exército aqui, ó Esse exército aqui vai ser o exército que vai destruir os caras ali Vai ser o único exército capaz de fazer isso, provavelmente A porradaria vai estancar ali em cima Vamos passar o turno Não tem mais o que fazer aqui Deixa eu ver as leis Eu tenho quatro cudurros Não dá pra fazer nada com isso Vamos lá Olha só Maluco O cara exige meu rim Em troca de casamento Por quê? Mas esse cara é meio Eu não acho O cara quer muito dinheiro meu 900 Não vale a pena Foi mal Os elamitas fizeram aquilo que a gente já tava esperando Atacaram nossos aliados Eu vou participar Ok É aquilo, né Olha isso aqui, maluco Eu tô com nível 7 de administração Não tá complicado O custo das coisas tá subindo pra caramba Deixa eu ver Eu vou mandar o putucinho de volta Pra gente defender as nossas terras Enquanto esse cara que fica aqui O putucinho tem que voltar aqui Porque senão esse cara vai destruir tudo Vamos lá E aqui eu vou fazer um forte, né Pra defesa Vamos gastar uma grana aqui Pronto A gente tem bastante madeira Quem é que quer madeira? Vamos entregar madeira pro aliado aqui Mil de madeira pra você Opa, não, peraí É o contrário É o contrário, doido Eu te dou mil de madeira Caramba, é muito pouco Vamos ver aqui Eu vou ter que entregar isso aqui Não adianta Pronto Você me dá mil de dinheiro aí Meu nobre Pra compensar a falta de madeira Pronto Faz mais um acordo aqui com o Zulubai Lulubi Lulubi Eu preciso desfalcar esse cara aqui, né A gente tá em guerra, né Esse cara é o merdinha Construções Mais madeira Aqui eu vou fazer defesa Ou eu faço Eu vou fazer Eles quebraram o santuário do deus aqui Os elamitas Eu acho que eles vão ser destruídos Os elamitas, tá Provavelmente eles vão ser destruídos aqui Não vai sobrar nada Aqui não tem como atacar Tô fraco O Haddad consegue matar esse cara aqui Não consegue? Aê, juntou um exército no outro, inclusive Pronto, acabou GG, maluco Palhaçada, cara É o seguinte agora Esse cara aqui tem que Esse cara aqui tem que continuar O avanço aqui Esse cara Quebrou a torre aqui, maluco Isso me deixa putasco esse maluco Vamos ativar o negócio de corveia aqui Qual prédio a gente deveria construir aqui Vamos construir um prédio de um deus aqui no caso, né Pronto, isso aqui vai Já vai começar nível 2 já Vamos vir pra água aqui com o mar do... Com o rei Será que o rei vai morrer, cara? 53 anos Será que o nosso rei vai morrer aqui? Eu espero que ele não morra Serão muito sinceros Eu gostaria que ele vivesse mais tempo Recupera aqui Peraí, peraí Vamos vir aqui pegar o bônus com o mar do... Com o incho, o snack, né? Não, é um jogo Ai, caralho Não dá pra atravessar pelo chão, não O cara tentou dar a volta, mano Ae, tem esse cara aqui em cima, né? Esse cara aqui em cima Vamos vir pra cá Eu vou ter que ajudar o meu aliado aqui Antes de marchar contra a Atle, lá Que é essa região aqui Eu vou ter que ajudar o cara que tá aqui embaixo apanhando, né? É o que aliados fazem, né? É o que nós fazemos pelos amiguinhos Alguém chegou a maioridade aqui Pra casar Vamos ver aqui 14 Não, não chegou, não Ah, essa daqui, ó Vamos casar ela Vamos casar ela com o general nosso aqui Pera aí Esse aqui Pronto Perfeito Deixa eu ver É, tá bom Já casamos com quem tinha que casar Caramba, já foi o turno, né? A gente já fez o que tinha que fazer rapidinho, né? Por que esse lugar aqui tá quebrado? Ah, agora vai fazer a torre aqui Eu acho que esse cara aqui vai tentar quebrar Quebrar a nossa cidade, né? Vamos passar e vamos defender o que sobrou aqui Deixa eu recrutar dois fundeiros aqui Isso aqui vai ajudar na defesa aqui da cidadezinha Eu não vou avançar, vou ficar quieto na minha Vamos lá O que é isso? Os caras tão querendo Forçar um casamento aqui Não Aê Nova posição como rei do elão Os caras morreram, né? Em batalha Alguém assumiu a posição aqui Como rei do elão Porque o cara morreu E a minha O meu desfalcar não funciona mais Vamos discutir leis aqui Já que eu não consigo fazer Já que eu não consigo fazer o que eu queria aqui Ahn Kahat Vamos dar upgrade na cidade aqui Agora eu vou vir aqui Acabar com esse cara aqui o mais rápido possível Antes que esse cara cresça E se torne um problema Não vou perder nada Toma Perdeu o bracinho, né? Beleza Mata tudo Pronto Essas revoltas tem que ser extintas o mais rápido possível Senão eles causam problema Ficar dando problema, ficar de revolta não é legal, né? Deixa eu vir aqui Conserta aqui Pega aqui o bônus Tempo Mesmo lugar É o mesmo negócio aqui, né? Acho que eu vou rapidinho pra cá Eu tô com um buff de um turno Vamos pegar esse aqui Chance de emboscada É o melhor buff que a gente pode pegar aqui Ah, já sei Vamos colocar umas forças aqui na guarnição Desse jeito a gente não precisa Se preocupar com todo o exército, né? Sobrou um ainda, hein? Deixa eu ver Bota um cara desse aqui Pronto Aqui tem um mini exército agora aqui dentro Eu não vou precisar ficar me preocupando com todos os Com todos os uptips necessários, né? Deixa eu ver Construções Fazer Olha, eu tô ganhando muita coisa pra fazer Fazenda, né? Nós vamos marchar Acho que agora eu posso sair até daqui E vir pra cá, pra essa região aqui Como eu não tô lutando guerra E eu não tô conseguindo Manter as tropas, né? Bem, uma surpresa Vamos ver se eu consigo pegar comida com esse cara aqui Comida Bronze Caramba, cara Aí Já não vou falir economicamente Eu preciso dos buffs do Marduk É a única maneira de ir Ah, o cara vem pelo lado errado Eu vou vir pela terra então, vai É melhor vir pela terra então Do que ir pela água Porque tá foda Vamos vir pela terra aqui E aí a gente pode pegar Um bônus atrás do outro aqui E não gastar uptip Com as unidades, né? Tá longe aqui Eu acho que eu vou mandar a Skar aqui embora Na moral Eu não tô mais precisando de um exército pra defender território Tchau É melhor assim Diminuir até o grau administrativo Gasta menos grana Um exército só tá bom Um ou dois exércitos no caso, né? Quanto tempo o mundo vai durar? Deixa eu ver Esse cara aqui não tá atacando ninguém Esse vassal aqui Nem o inimigo dele ele tá atacando Isso quer ser inútil, né? Tem uns vassalos que eu vou te contar, cara É um mais inútil que o outro Vamos pra cá Aqui vai me dar um bônus maneiro Reposição Eu já tô Droga Vamos aqui pra cima Antes de atacar a Tlila A gente pega Justamente o Justamente o forte deles aqui E enfraquece a defesa deles Mas eu vou ter que recrutar a unidade depois, né? Logo em seguida Já foi o turno, mano Os turnos estão indo bem rápido Ah, a nossa lei vai terminar, né? O recurso de resgate Tempo de construção Alimento Tudo isso é bom Deixa eu ver aqui Lei divina Quanto custa aqui? Cinco? Vou botar pra oito Pronto Pronto Fiz uma lei divina Perfeito Uma lei divina pro povo Agora a gente ganha um pouco mais de comida, né? Vamos passar o turno Aê! Aprovamos uma lei cívica Que é essa daqui de recurso Ganhamos dezesseis pudurros Acho que eu vou fazer Eu vou aumentar o nível das leis aqui, né? Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer Deixa eu ver Tem coisas aqui Não, isso aqui eu não quero XP Letalidade de projeta Isso aqui seria muito útil Vamos lá Pronto Buffa aqui A gente ganhou vigor fraco Caramba Isso é um atributo bom? Não faz sentido isso Vamos ver aqui uma lei pra fazer aqui Ou a gente pode gastar as pedras pra fazer leis divinas, né? Deixa eu ver Vamos ver aqui 24 48 50 Não, pera aí 5 Vou aumentar a defesa corpo a corpo De clava de uma mão, vai Pronto O ruim de lei divina é que não pode revogar, né? Investida pra espadachim Deixa eu ver Dispede batalha pra fundeiro Pronto 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 Uma porrada de lei divina 66 e 77 E 70 A gente tá quase zerando a campanha, galera Tá quase zerando a campanha Cadê nosso exército? Do puto do puto Do puto sim Você é puto? Sim Puto sim Os ititas destruíram o inimigo aqui em cima, ó Não é mais um problema nosso essa província aqui. É uma província itita. Agora. Isso é ótimo. Não vamos mais nos preocupar com esse cara aqui. Vamos vir pra cá. Caramba, que sorte, cara. Destruíram o nosso inimigo ali. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra ir pra água aqui. Vamos vir aqui. Peraí, peraí. É, dá pra ir pra água aqui mesmo. Vamos vir aqui. Pronto. Aqui na água não vai dar pra atacar a cidade de Urd. Mas vai dar pra chegar perto. Quanto mais perto da cidade, melhor. Mais pedra? Ótimo. A civilização vai e volta, né? Eu tô olhando aqui o fluxo civilizatório vai e volta aqui. Aqui é engraçado, né? Com a Babilônia, a gente manteve a civilização mais estável. Com os gregos, ela ia e voltava. Embora ela nunca suba pra fluxo, né? Porque tem muita gente apanhando. Os centros de culto estão tudo... Estão tudo devastado, provavelmente, do outro lado do mundo. Desacreditar, isso aqui é inútil, cara. Vamos pegar Disputiveis. Pra gente ganhar mais Kudurro. A Nigal Bout. Vamos pegar mais coisa aqui com ele? Mais comida? Como a gente tá lutando pouco... A gente tá perdendo bronze, né? Vamos pegar... Por que você procura esse cara aqui? E vamos entregar pra ele ouro, né? Que é o que os caras gostam. É a língua do povo do deserto. É ouro. Pronto, vamos lá. Cadê vocês, meus atacantes? É esse cara aqui. Eu acho que eu vou mandar ele pra cá, pra dentro. Fica aqui dentro pra você se curar, irmão. Tá perdendo muita vida. Não tá se curando direito, né? Esse cara aqui é o seguinte. Vem pra cá, pra perada. Ó, tem uns caras aqui, ó. Deixa eu ver com o negócio. Tem uma guarnição forte aqui? Tem. Tem justamente a guarnição perigosa aqui. Eu vou recrutar uns carinhas aqui pra enfrentar esse maluco. Eu tenho dois lanceiros. Deixa eu ver... Eu vou precisar de zagaieiro, cara. Pra matar esses cavalos ali. Dois. Talvez eu recrute mais um arqueiro. Babilônico. Fica aí. Será que agora vale a pena meter cavalo no exército? Ou clava de uma mão, hein? Eu acho que cavalo não vai servir pra muita coisa, não. Vamos pegar uns caras com clava de uma mão. Justamente pra quebrar as armaduras do exército deles, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eles tem lanceiro forte, eles tem unidade forte, eles tem cavalo. É, eu vou precisar... Quebrar as armaduras deles com as clavas. Os meus aliados não estão atacando, isso não é problema meu. Aparentemente é porque eles estão defendendo as terras deles aqui. Eu preciso que eles tomem Susa, que é a capital do cara. Eu preciso que eles ataquem... O exército dos inimigos aqui. Pra que possa acabar isso aqui, né? Senão a gente não vai acabar com esses caras aqui. Enquanto o general... Vem tomar a cidade de Ur. Ur. Vamos passar. Caramba, os caras atacaram... Os caras atacaram meus amiguinhos. Vou ter que participar da guerra. Um caso diplomático... Fica lá na facção dos outros, né? Não, na real eu vou comprar, vai. Ah, meu Deus do céu. Não. Faza. Faza daqui. É complicado, né? Quando... Quando a gente perde um personagem que vai pra facção... Deixa eu ver. Deixa eu ver o casamento de alguém aqui, ó. É, ó. O cara foi pra lá, ó. A criança nasceu, foi pra facção do outro. Não tem problema, não. Casa com o general aqui, vai. Casa com esse cara aqui. Pronto. Já ninguém vai ficar sozinho na minha família, não. Vamos atacar aqui a cidade sem medo. E vamos expulsar os malditos elamitas dessa região aqui. Cara, tem forte, tem guarnição, tem a porra toda aqui, não tem? Será que eu deveria atacar de uma vez? Deixa eu ver. Batalha noturna. Vamos fazer o seguinte. Recua. Recua e vem pra cá. Eu acho que a gente tem que... Começar a emboscar esses malucos aqui. Vamos pra cá, ó. Faz uma emboscada aqui. Depois eu destruo ali a... O forte do maluco ali, num turno só. Eu ruleo aqui, então você escuta pra mim. Dá pra colocar um filho meu aqui? Não, não dá. Infelizmente. Não tem como eu colocar. E eu controlo... Tecnicamente eu vassalo essa região, né? Eu poderia colocar um filho meu aqui, mas não vai dar. Vamos vir aqui. Vamos tomar a capital do inimigo aqui. Cerca aqui. Vem pra cá com esse exército aqui. Faz aquele suporte brabo aqui. Eluhá, que seria a capital do cara. É minha. Finalmente. O tempo que eu fiquei sem brigar me deixou sem comida. Guerra é uma coisa muito lucrativa nesse jogo aqui, né? Eu não vou saquear. Vou só ocupar. Tomamos a capital inimiga aqui. Não era uma capital? Não contou pra quest, não? Sacanagem, né? Tinha uma questzinha aqui, não contou, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tira isso aqui e coloca... Coloca isso aqui. Sobe aqui. Ah, agora é aquela região ali, Melide. Como eu tomei a capital daqui de baixo, Melide virou a capital ali em cima, né? É sempre assim. Será que já dá pra lutar com esses caras aqui? Deixa eu ver. Eu acho que dá pra peitar esse maluco aqui. Vamos lá. Declara a guerra. Beleza. Faz aqui o cerco bonitinho nesse lugar aqui. Esse cara aqui vai me atacar. Provavelmente. Ah, vitória incontestável. Beleza. Não precisamos fazer o cerco. Caramba, cabeça do cara. Me dá comida. Beleza. Aqui é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui já tá todo mundo morto, não tá? Não tem mais... Não tem mais... Replanet. Não tem nada. Vou continuar pegando bônus aqui. Não tem nenhuma armadura decente pra mim. Eu acho que eu deveria vir pra cá. Fazer o cerco aqui. Mas é aquilo. O aliado nunca vem junto, né? Vamos destruir. Devasta esse forte aqui. Senão o cara vai receber reforço na batalha. Eu acho que eu não dou conta de derrotar as unidades desse cara aqui. Tem muito cavalo. Tem muito pocotó do outro lado, galera. Pra eu derrotar sozinho aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra cá. É o jeito. 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 Volta pra cá. Dá pra melhorar até as capacidades de batalha do exército aqui. Recruta mais... Dois malucos do porrete aqui. Recruta mais dois... Sagaíra aqui. E é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mais um lanceiro. Pronto. Precisa atenção, recrutos. Ou morre depois. Perfeito. A gente vem aqui depois. Sobe aqui, destrói esse entreposto. E avança no cara. Eu venho todos ao meu corte. E... Sofoca aqui. Apareceu aqui uma trama pra gente fazer. Mas deixa pra lá. Eluhat... Vamos pegar. Tem uns lugares aqui que precisam de upgrade, né? Prada nulo. Principalmente pra pegar unidade nível alto. Melhor aqui. Perfeito, cara. Deixa eu ver qual deles aqui precisa de bônus de luta. Talvez o exército do puto sim, né? Vamos bufar. Pronto. Vai se curar pra caramba agora e vai lutar muito bem. Eu estou preparado. Vamos passar. Olha isso, mano. Os caras querem casar. Deixa eu ver. Eu vou perder meu... Casamento... Não é uma boa. Eu que tenho que escolher esses casamentos com cuidado. Não é o meu vizinho. Ah lá, emboscada. Funcionou perfeitamente. Perfeitamente. Caiu como um patinho, meu amigo. Bonita a armadura do Elamita, né? É uma armadura bem bonita. Nos atacaram aqui. Vamos lutar. A guarnição está aqui. Mas não tem o forte deles. É nosso. Vamos ganhar essa batalha aqui, galera. Caramba, que ataque, hein? Era pra ter atacado os dois ao mesmo tempo. Mas como a gente derrotou o general deles, acabou que foi só um. E vamos lá. Parece que virá. Os inimigos estão ali em cima, é claro, né? Mas tem uns reforços aqui que vão vir pra essa direção aqui. Vamos ficar um pouco aqui. Aqui é melhor. Tem uns arqueiros ali que vão dar trabalho pra gente, né? Se a gente não vier aqui primeiro, a gente vai se ferrar. Ó, aqui o negócio vai ser complicado, né? Eu acho que o certo é vir pra cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir pra cá com a nossa carruagem aqui e tentar matar os caras aqui, mano. Opa, peraí. Recua. Recua aqui pra não morrer aqui. Dos arqueiros inimigos aqui. Vamos morrer! Ó, esses caras chargando aqui se ferraram. Não tem nem o que fazer aqui. Mira lá embaixo. Meu irmão, olha isso, cara. Os arqueiros, os caras trucidaram a gente aqui. Aqui também estão trucidando a gente devagar, mas peraí. Vamos vir aqui direto. Caramba, tem uns caras exterminando a gente aqui, doido. Vamos atacar aqui os malucos. Olha isso, cara. Não tá sendo fácil aqui não. Ah, o Jager-Ova morreu, o Haddad. Isso é um atalho Haddad aqui, cara. Vamos matar o Haddad aqui, cara. Vamos lá, vamos lá. Passo por passo. Nós somos superiores. Estranque-os lá. Beleza. Como isso poderia terminar assim? Pegue suas cabeças. Spears em hand. Vitória beckons. Pegue suas cabeças. Buncho de desculpas. Os deuses nos guiam. Beleza. Beleza. Atira aqui nesse canto. Conseguimos não sei como, cara. Segurar isso aqui. E os caras estão trucidando a gente aqui. Os arqueiros lá de cima, os fundeiros. Aí tá foda, né? Vão vir pra cá direto. Mira lá em cima nos arqueiros. Maluco. Que batalha, hein? Nossos soldados de Popesh aqui no meio estão tankando os guerreiros acadianos. Fácil, fácil. Ataca aqui por trás. Beleza. Destruímos os caras aqui. Não sobrou nada. Mira lá em cima. Eu tô com medo de perder o general aqui, cara. Eu acho que eu não vou lutar com ele, não. Se eu perder esse general aqui, eu tô ferrado. Vamos dar tiro de fogo nas costas dos caras aqui. Com a carruagem. Vamos lá. Disparo direto. Mira aqui no meio. Boa. A carruagem tá causando um estrago bom aqui, ó. Pegou pelas costas aqui o inimigo. Deu aquele charge pesadão. Mandou embora aqui. Tá tacando fogo aqui. Perfeito. Matamos até o general inimigo já. Ah, não matamos de cima não, né? O de cima tá vivo ainda. Ataca aqui. Ataque aqui. Esses caras vão ficar vindo pra cima Pra sempre, né? Eles pegaram a gente num lugar muito ruim, né? O posicionamento que a gente tava Não era bom Os cavalinhos fizeram o trabalho deles Foram sacrificados Mas fizeram o trabalho deles, né? Que era de segurar o inimigo Ataca aqui, carruagem Pronto, perfeito Acabou Aê, GG, mano Cara, que batalha foda Se a gente tivesse dado mole O cara trucidaria a gente aqui GG, cadmina Ó Ah, faltou matar Eu perdi uma unidade aqui, cara Complicado Ah, intrigas na corte Hum, não Isso aqui é interessante O cara correu pra cá, ó Pra perto do forte É o melhor lugar aqui Vitória incontestável Batalha noturna faz o quê? Beleza, vamos acabar com ele A batalha noturna impede o inimigo de receber reforço, né? Aí a gente destrói só ele e depois o forte Eu preciso me curar o máximo possível com essas batalhas pequenas Agora eu destruo forte aqui Agora eu destruo o forte aqui Ótimo Pronto Não vai haver reforço na batalha Me curo Ahn, eu não vou devastar Pronto Pronto Eu só não vou conseguir atacar agora Só não vou conseguir atacar agora, né? Mas... Foi uma... Foi um ótimo turno pra nós Pra ele foi terrível, né? Deixa eu ver aqui Sabotaram meus... Os caras tão... Os caras tão que tão, né? Sabotando a porra toda aqui, né? Aí é complicado, né? Por que que aqui vai revoltar? Porque tá em conflito, né? Justamente porque tá tretando ali na... Eu vou ter que recrutar um cara aqui Não adianta Vem aqui esse general aqui Eu tenho carregado o desastre da minha responsabilidade por um tempo Isso é bem chato, né? Tem que ficar recrutando os caras aqui Porque senão vai revoltar Deixa eu ver Vamos recrutar só espadachinha aqui E só fazendeiro acadiano, né? Vamos lá Mete os fazendeiros acadianos aqui Não vai ter problema de comida Porque eu tô consertando isso Vai mão de obra aqui Aqui já tá nível 2, né? Ou eu tô viajando? Eu tô viajando não tá, não Deixa eu ver... Aqui eu não vou fazer recrutamento Eu vou fazer produção, né? Olha o que eu poderia fazer Emissários Vamos fazer isso aqui Pronto Produção de recurso aqui vai ajudar muito mais Mercenário assírio Mercenário assírio Perfeito Mais XP Ação na corte deve ser só ação merda, né? É sempre a ação contra mim Discutir leis Ah, tem mais ações aqui pra fazer, né? Deixa eu ver Fofoca aqui Pronto Ganhei umas pedrinhas aqui Tô com 8 kudurros Poderia criar mais uma lei, não poderia? Ou poderia gastar a pedrinha com bônus Custo de construção de administração Diminui aqui Pronto Usei a pedrinha aqui Agora sobrou só 3, não adianta Tem uma parada de 68 e 70 Tamo quase zerando a campanha, galera Ah! Leis divinas Tamo quase fazendo aqui Tamo quase zerando O puto sim Não precisa mais tomar Ah, tem uma cidade aqui em cima Será que eu consigo tomar essa cidade aqui? Ouvem aqui Faz o cerco aqui E manda o puto sim junto Acho que eu acabo com o inimigo agora Ah, não, não acabo Droga Não acaba com o inimigo, não Pilha aqui Caramba, eu fui na fome Olha isso Vários idiotas recrutando aqui Complicado, né? Vamos ficar junto do cara aqui Porque se alguém atacar, a gente briga, né? Vamos lá Próximo turno, essa cidade vai ser nossa Vai ter revolta ali embaixo Eu tenho o que fazer Ou eu posso fazer isso aqui? Não vai ter revolta no próximo turno Interessante Eu faço isso agora Mas no próximo turno Eu desfaço o que eu fiz aqui Vamos lá Aqui a gente já recrutou os soldados Vamos vim aqui Negociar aqui E vamos atacar aquela região ali no próximo turno O cara quebrou meu porte aqui, mano Eu me deixo puto, cara Tu me deixa puto, cara Sim, sim Vamos ficar aqui Isso é nosso destinação Você não vai me atacar Não tem nem exército que me atacar, né? É um safado, mano Deixa eu ver o que dá pra fazer agora Antes de começar Conseguir comida com os caras Pera, quem quer madeira? Pera, eu preciso de comida Aê Justamente os amiguinhos aqui precisam Quanto de comida vocês podem me dar? Olha só Ah, eles vão me dar muita comida Peraí, 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 peraí Seis mil Acho que seis mil tá bom Eu não vou limpar ele Eu não vou limpar o meu aliado de comida Porque não é o que eu quero Vamos passar Hum Eu aceito, hein Ouro por pedra Olha só Ó, os hititas estão com a gente aqui Se a gente lutar, a gente ganha Não ganha? Os hititas parecem que vão lutar do nosso lado Deixa eu ver o terreno Dá pra ganhar, galera Ou não? Derrota valorosa? Será mesmo que é uma derrota valorosa aqui? Vamos salvar Vamos salvar Por que que o nosso general Mesmo que seja uma derrota valorosa Eu posso ir com o meu general Eu posso ir com o meu general E destruir eles depois Vamos lá A batalha vai começar aqui, né? Nosso aliado A gente tá chegando Aos pouquinhos Vamos lá Vamos ver O que que falta aqui? Ah, o cara já tá indo pra cima É muito louco Vamos vim pra cá pro lado, né? Já vim pra cá pro lado Vim pra cá Você e você Meus lanceiros Dá pra ganhar Dá pra ganhar isso aqui Se os aliados lutarem direitinho Dá pra ganhar É só a gente proteger o cara aqui, né? Colocar nossas unidades juntas Das unidades dele aqui Nossos arqueiros aqui em cima E os agaieiros aqui Juntos os agaieiros dele Acho que dá Se eu usar os cavalos direito E quando eu digo usar os cavalos direito Eu digo Planquear direitinho, né? Eu acho que eu consigo ganhar desse cara Vamos escoltar aqui pelas árvores aqui Pra não morrer Esse maluco aqui Não vai servir pra nada A não ser defender, né? Essa emboscada aqui Não vai ajudar em absolutamente nada Por que o general deles tem carruagem Se ele não usa, tá ligado? É ridículo, né? O cara tem carruagem Mas ele não usa Olha o cara vindo aqui, ó Já tem os malucos vindo aqui Os fundeiros loucos aqui Ó, aqui tá cheio de fundeiro Vai ser tudo nosso aqui Já mata aqui Spearwall Muralha de lanças aqui Spearwall Defende Vem pra cá você Ô, maldito Aquela travada Maluco Travada Fudida Ó, o general dele se matou Foi pra cima com a carruagem aqui Se matou Ele fez a coisa mais estúpida Que pode fazer Vamos vim aqui Aqui a gente ganhou Com os cavalinhos aqui Caramba, que sorte a nossa, hein? Nosso general agora vem pra cá Sai daí, doido O general inimigo se matou Impressionante, cara Na moral O que é que custa jogar safe, né? O cara se matou O cara atacou a carruagem ali no meio e morreu A coisa mais estúpida Ah, já era Era só lutar safe, cara Vamos vim pra cima dos caras ali Nosso cavalo ficou agarrado aqui Nosso cavalo ficou agarrado aqui Antes Não tem o que fazer Aqui a gente mete lança ali no meio Eu acho que tem que matar os caras Vamos vim aqui O cara é que custa o cara que vai ter que lutar até morrer aqui, né? Isso não valeu a pena, né? vou mirar aqui no meio a meter lança nas costas dos caras meter furada ou não vai os caras são muito agora tá indo agora tá indo aqui tá vindo os caras aqui para cima os cavalinhos já era galera como uma boa batalha vai não foi ruim vamos fazer um negócio aqui agora já era né eu vou atirar esse cara aqui para ver se a gente mata o general inimigo aqui umas flechadas nas costas e o nosso tá vivo até agora e não já era achar já a gente aqui vai matar aí a não sabe lutar a inteligência artificial não sabe lutar por isso que a gente tá perdendo essa batalha aqui ela luta super mal e ela não ela não ajuda no momento em que o general inimigo tacou a porra da carruagem dele o general aliado jogou a carruagem dele ali matou todo mundo a gente perdeu essa batalha vamos terminar um dos primeiros generais aqui pronto botão para correr aqui o ataca aqui eu acho que dá para segurar o máximo possível aqui nosso general vai morrer aqui cara infelizmente vamos tentar segurar aqui vamos tentar bater aqui nesse cara o general nosso até agora não morreu ele tem azarão né que deixa ele mais forte e tomara que o inimigo com o aliado com a carruagem já era botar a gente para correr aqui e agora já era porque a gente vai morrer aqui mesmo a gente conseguindo acertar os cara pelas cortes aqui nosso general vai acabar morrendo aqui nesse blog aqui de unidade aqui e essa roda funk aqui ele vai morrer e e aí e aí o filho de uma égua cara vai aí pronto botão para correr um cara aqui nosso general tá vivo eu acho que não é a morte ainda vamos ver se ele vai conseguir sobreviver ele conseguir sair dali do meio sobrevive caramba tá morrendo nosso general tá vivo por um pequeno milagre nossa a gente conseguiu flanquear bem a ponto do general e do general inimigo não tancar as unidades dele estão fugindo aqui ele não aguenta mais ficar aqui beleza conseguiu botar para correr aqui caramba mano os fundeiros estão louco lá no fundo né e eles estão muito louco lá atrás mas a gente consegue segurar aqui eu acho vamos lá e meter flechada nas costas aqui do meu general voltou perfeito tô vivo as unidades inimigas não voltam aqui caramba não sei como cara ganhamos aqui essa merda não acredito que a gente vai ganhar isso aqui é quase impossível ganhar isso aqui mas acho que tá vou matar esse general aqui morreu menos um general do lado deles vamos ficar aqui certinho vamos ficar aqui aqui a gente vai mirar nos fundeiros aqui maluco não sei como cara mas ninguém morreu do nosso lado aqui é realmente impressionante essa porra aqui vamos atirar aqui embaixo o que sobrou da nossa munição vai lá para baixo agora tá morrendo todo mundo aqui se a inteligência artificial soubesse lutar um pouquinho bem essa batalha não teria sido tão difícil o simples ato de você de você não se jogar já faz a gente ganhar a batalha ganhamos caramba aparentemente os caras dali vão recuar agora né ainda tem aqueles malucos ali ó acho que vai acabar não vão eles vão ficar lutando pra sempre nessa merda aqui eu acho que vai acabar isso aqui aí parece que acabou e aqueles caras lá embaixo não tão fazendo muito dano né então fazendo muito estrago na gente não recua pra cá disparo direto aqui caramba recuou um carinho aqui tá funcionando aqui tá funcionando aqui pronto acho que acabou aqui não é possível cara acho que acabou nessa merda aqui né mano vai embora né aquele cara ali vai embora já já vamos segurar aqui aqui aqueles caras estão ficando sem munição e já já vão embora atira ali pronto botamos mais um fundeiro pra vazar a meu amigo aqui já era foi embora aquele ali não quer ir embora tem umas unidades inimigas cheia de munição que simplesmente não vão embora vamos pra cima daqueles caras ali e unidades aliadas que não gastaram munição combate inteiro isso é impressionante cara ae ganhamos essa merda não acredito atira aqui ae ganhamos meu cara essa batalha se não fosse a IA ruim a gente teria ganho fácil caramba o general Itita morreu né mas a gente ganhou vitória acirrada eu preciso me curar olha só mais um exército nos atacou aqui por que hein por que que mais um exército nos atacou aqui vamos lá salva esse cara é fraquíssimo né esse cara é muito fraco parece que o jogo não quer deixar a gente ganhar né faltam dois pontos pra vitória o jogo não quer deixar e vamos lá os malditos reforços inimigos virão por aqui né olha só olha só olha só sempre tem né esses caras são copesh carga rápida formação de cavalaria ah esse aqui é bom e não o universo deixa eu vir para cá esses caras aqui vão dar trabalho para a gente vamos segurar aqui um pouco segura aqui antes que os caras venham para cima da gente caramba caramba esses caras vão ficar subindo ali sacanagem né é para eu ir até vocês babacas eu não vou para cima não vão ficar aqui esperando eles vão me trucidar com os arqueiros deles se eu for para cima com a carruagem não vai dar não vai dar para fazer a estratégia de sempre não vamos meter pedrada neles vamos dar uma recuada aqui para não morrer vamos mirar nos arqueiros que estão com a vida cheia perfeito vai matar esses merda aqui vão vir aqui vocês vem aqui com os caras pronto a cavalaria está subindo aqui vão vir rápido aqui vai dar fadiga mas a gente vai pegar os caras pronto conseguimos conseguimos destruímos os caras aqui já era já era aqui conseguimos vai para frente aqui vem vocês dois para cá pronto conseguimos aqui botamos tudo para correr aqui está dando aquela travada que não pode faltar é o jogo né o jogo fala você está ganhando muito vamos sabotar travando o seu jogo olha as pedras pegando aqui no flanco vamos acertar aqui mata aqui ai meu amigo vamos vamos vir para cá agora acho que aqui está tudo sob controle né está tudo sob controle travamentos à parte travamentos à parte travamentos à parte está tudo sob controle aqui 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 é nosso ganhamos caramba mano GG cara mira aqui e o maluco está dando certo aqui vamos meter pedrado aqui o parilho que encresça está tudo dando certo aqui é atacante e o 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 nossa senhora pegaram a gente aqui e é da puta pera aí E aí vem para cá vem para cá deu certo aqui sobe os cavalos vão tudo morrer esses cavalos de os cavalos de elite são tanque para cacete agora que eu tô vendo cara ou cavalaria foda cara defende aqui defende aqui e pronto já já vai acabar a munição mas a gente vai tancar bem aqui sai daqui Haddad tira a moral do cara Haddad vem para cá para não morrer aqui os caras vão voltando aos poucos né eu acho provável o cara de cavalo vai para cima eu vou perder um cavalinho porque o cara decidiu ficar parado ali pronto aqui já era né vamos atropelar o que sobrou do inimigo aqui pronto ele vai tentar fugir agora não vai conseguir não beleza nossos fundeiros estão matando os fundeiros deles e que 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 pronto já volta para correr ficar aqui esse outro cara aqui o gg galera a nossa ganhamos que merda aí eu vou matar aquele cara ali a carruagem pegar esse cara na porrada aqui acabar com ele e eu acho que não vai matar ou vai vamos tentar tá matando e tem que exterminar esse general aqui E aí E aí E aí o caramba o general tá morrendo eu tô bufando a munição dos caras para ver se mata ele pronto morreu quer dizer fugiu né e aí e aí e aí o maluco cabeças rolando olha o inimigo tá saindo cada vez mais ferrado dessas batalhas aqui e eu mais forte né isso é engraçado ouro legitimidade tudo alto caramba e aí nasceram gêmeos o que diferença faz nascer em gêmeos ou não e aí 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 ela e ele né e aí vamos botar para casar pronto casa um com o outro aqui faz casamento com sanguíneo aí já destrói a árvore genética é nossa é nossa galera e com isso derrota valorosa não como assim derrota valorosa nossa derrota valorosa cara a gente acabou de dar uma surra no cara velho como assim peraí como assim derrota valorosa a gente acabou de dar uma surra no cara velho vamos atacar no próximo turno a gente destrói essa cidade nojenta que estranho né como assim derrota valorosa vamos fazer o seguinte nós temos os nossos especialistas babilônicos eu acho que a gente consegue invadir a cidade com esses caras vamos lá a cidade de ur será nossa galera essa é a batalha final do império babilônico aquela que solidificará o nome da babilônia na história simbora e vamos lá tá vindo os reforços ali mas é só uma unidade fraquinha eu vou destruir aquele portão ali com os especialistas babilônicos deixa eu ver aqui não tem como destruir deixa eu ver aqui eu jurava que tinha como destruir esse portão aqui ou as unidades vão ter que bater eu acho que as unidades conseguem bater que estranho eu jurava que tinha como atirar no portão cara com os especialistas babilônicos mas tudo bem vamos atirar nos inimigos aqui tentar matar o máximo deles aqui antes da gente fazer qualquer outra coisa né vamos meter flechada pedrada aqui olha só tá matando tá matando as pedradas tão acertando os caras em cima da muralha isso que eles mudaram sobre o disparo arqueado ele é legal mas definitivamente torna a muralha obsoleta nesse quesito a muralha ela acaba sendo obsoleta na hora da defesa porque eu acerto o cara lá dentro eu só não consigo acertar o cara aqui dentro no chão provavelmente isso aqui deve ter mudado pra sempre né vai morrer tudo aqui eu não preciso matar todos basta enfraquecê-los né só enfraquecê-los o suficiente eu consigo garantir uma uma entrada na cidade sem muito problema vamos lá esse cara aqui tá pra morrer guerreiro acadiano vamos meter pedrada nesse maluco aqui olha lá os caras vieram tudo pra cima da muralha os milis as unidades corpo a corpo tá todo mundo errado aqui não tem mais arqueiro esperando a gente aqui vamos esperar esses caras chegarem aqui vamos mandar os cavalos escoltarem aquela região ali fazerem aquela vistoria braba ali tá pegando na parede aqui as pedras não tá pegando tanto nesse cara aqui oh ele tá andando ele é burro vamos mirar nesse aqui vamos quebrar essa muralha aqui encher de porrada a muralha ali não dá mais pra ficar esperando por arma de cerco a gente tem que destruir essa cidade beleza esses caras tão tudo morrendo aqui vamos fazer vamos fazer o seguinte aqui fica tranquilo aqui você bufa você você bufa você você bufa você você bufa você pronto agora todo mundo tem munição sobrando aqui vamos quebrar esses muros tudo com força aqui botar os malucos do porretão pra quebrar tudo ali não tem ninguém aqui cara nenhum inimigo aqui estranho né vamos mirar nos caras de copete vai lá porrada no portão 1% rapaz vai demorar um pouquinho rapaz vai demorar um pouquinho vamos demorar pra abrir esse portão aqui ó o cara metendo fogo lá dentro será que pega em alguma casa vamos tacar fogo nas casas lá dentro né talvez funcione agora o portão tá com 27% vai quebrar já 31% tá quebrando 32 não é que funciona vamos tacar pedra aqui nesses caras aqui vai morrer tudo dá pra meter fogo na casa aqui não tá acertando a casa tá acertando o inimigo aqui não tá indo droga na casa não vai vamos vim pra cá tem um ângulo aqui que é melhor de acertar os caras né pronto vai pra cá mais pra cá pra não tomar ah tá tacando fogo aqui no chão pode não pegar lá dentro mas tá tacando fogo aqui recua aqui pra não tomar dano e morrer vamos lá vamos destruir o portão lá dentro tem uns merdinhas ali que vão chargear já temos que estar preparado pra eles ataca aqui aí abriu o portão perfeito vem aqui vem aqui todo mundo ataca aqui É o único jeito aqui Vamos passar rápido Nossa, olha o charge Continua Beleza, o portão é nosso aqui Caramba, cara Vamos lá Pra cá O cavalinho segurou o máximo que ele pôde aqui Vamos vir aqui com as carruagens Essa é a batalha do século, galera Ataca Dá fia no cara Ataca aqui Meu amigo Conseguiu Vamos pegar aqui Tem umas paradas aqui que não vão ser fáceis Vamos subir aqui com esses malucos aqui Estamos ganhando aqui Segura aqui os caras aqui Vamos marchar aqui pra essa direção aqui Eles vão atirar na gente Mas não é Não é impossível não Boa, ganhamos aqui Aqui foi nós Aqui é o seguinte Fica aqui Os caras meio que estão ganhando aqui Vamos vir aqui com os nossos fundeiros aqui Pra esse lado aqui Lanças É agora que a gente começa a contra-atacar aqui Meter lança aqui E nos cavalos aqui E nos arqueiros deles, né Nossa munição deve ser utilizada com muito cuidado aqui Senão a gente vai perder essa batalha aqui Vamos lá Vamos tomar a praça dos caras ali, né Olha só Aqui é nosso já Joga a lancinha Eles estão morrendo Mas eles estão conseguindo fazer um estrago aqui Enquanto isso Esses caras aqui Vão usar um disparo direto Tem mais um general aqui com arco Era ele que estava causando trabalho pra gente Beleza Aqui já era Aqui é nosso já Vamos vir aqui devagar Vamos marchar Vamos tomar a cidade Aqui já era, galera Aqui já era Pedrada de cima pra baixo Acabou Aqui já morreu todos os inimigos já Então os especialistas babilônicos Eles só fazem a gente lutar a batalha mais cedo, né Eu jurava que eles quebravam o portão Por algum motivo Eu pensei o seguinte Ué O que me impede de fazer a batalha É que tem um portão Se os especialistas babilônicos Me deixam lutar mais cedo Eles devem quebrar o portão Eu estava errado A única coisa que eles fazem de diferente é É permitir que a batalha comece O que é estranho por si só Por que ele não quebra o portão? Qual que é o que faz ele O que é o que faz ele te deixar lutar mais cedo? É o fato dele simplesmente deixar Não é quebrar portão Vamos atirar aqui Pedrada de cima pra baixo Aqui no general inimigo Acabou pra ele agora Pronto, GG É nossa a cidade A cidade de Ur É nossa Unificamos a Babilônia Olha isso, cara Destruction Perdemos um cavalinho Mas não tem problema Foi útil Eu não vou espoliar Eu vou guiar essas pessoas Aê A lá, mano Leão Que isso O cara enfrentou Dois leões Meu irmão Vitória Pequena vitória, né Bom É isso, galera Conseguimos Capturamos a capital dos Elamitas Conquistamos uma pequena vitória O que pra mim foi uma grandiosa vitória Eu gostei muito das campanhas novas Babilônicas É... A Sirius eu ainda não fiz, tá? Mas eu tô... Eu tô gostando demais da campanha babilônica Fizemos 70 pontos cravadinho Na verdade, 71, né? Eu gostei muito de jogar isso aqui, cara Caramba Obrigado por terem assistido Eu não sei se eu vou dar continuidade A essa campanha da Babilônia, tá? Talvez eu faça com os assírios Não sei Mas... Vejo vocês no próximo episódio E... King of the Universe Ah, ele não falou Fui!